Oi gente, espero que seja tudo bem por aí. Eu sou a Ness e sejam bem-vindos de volta ao meu canal, iniciando mais um vlog de leitura e, na verdade, eu acho que vai ser tipo um vlog parte 2 dos livros da Carrie McMeans, tá? Eu li Um de Nós Está Mentindo e Um de Nós é o Próximo, né? Que é os dois livros da série Um de Nós que eu tenho, o terceiro livro eu não tenho, baixei no Kindle, pretendo ler, mas não agora. Eu quero ler o máximo de livros que eu tenho na estante físico, pra poder desafogar ela um pouco. E aí, tenho esse livro aqui que é Assim Você Me Mata. Eu comecei ele no vlog anterior a esse, né? Que provavelmente já saiu. E eu li 50 páginas dele e resolvi trazer em um segundo vlog, porque senão ia ficar muito, muito gigante o vlog anterior. E aí, já que o vlog anterior eu fiz com dois livros, esse também vai ser com dois. Esse livro aqui em Assim Você Me Mata e Os Primos, né? Eram quatro livros que eu pretendia ler no vlog passado, né? Em 24 horas, mas não deu certo, não consegui, mas pelo menos o saldo foi bom, né? Não foi o que eu esperava que seria, mas as minhas expectativas estavam um pouquinho altas demais em ler quatro livros de 300, quase 400 páginas em 24 horas. Mas tudo bem. E aí, esse vlog vai ser desses dois livrinhos aqui. E eu vou começar contando pra vocês um pouquinho sobre o que eu já descobri dessa história. Aqui a gente vai ter três personagens principais, pelo que eu entendi até agora. É a Ivy. A Ivy, ela passa por um conflito interno ali com o irmão dela, o Daniel. O Daniel, ele é um ano mais novo que ela, porém, ele é um gênero. Basicamente, ele passou lá por um teste que disse que ele tem um QI, tipo, surreal. E ele passou de série pra começar o ensino médio junto com ela, mesmo ela sendo mais velha, enfim. E ela fica nessa briga de tentar ser sempre a melhor em tudo pra tentar acompanhar o irmão dela. E o irmão dela é um pé no saco, porque ele faz de tudo pra tirar a Ivy do sério. Né? Enfim, é irmão mais novo. E aí a gente tem o Carl. O Carl, ele é o mais tranquilinho, assim, dos dois, entre aspas. Ele tem um relacionamento amoroso que é um tanto quanto suspeito. é escondido, né? Ninguém sabe desse relacionamento dele, porque aparentemente é uma mulher mais velha. Ele não quer que ninguém saiba, talvez essa moça não possa dizer quem ela é, enfim. E temos o Mateu. O Mateu, ele trabalha em dois empregos, três às vezes, pra poder manter a casa dele. A mãe dele tem uma condição, uma doença que deixa os ossos doloridos e tal, a ponto de ela não conseguir trabalhar. E ele tem uma prima e irmã, basicamente. A prima, ela foi morar com eles quando os pais morreram. E a mãe dele acabou que... Adotou ela e eles foram... Eles cresceram como irmãos, basicamente. Essa prima dele tem trabalhos suspeitos também, que ainda não foram explorados, mas é algo que deixa ele preocupado. E esses três personagens, eles já foram amigos na época da escola e teve um evento X, que eles mataram a aula. E eles foram tomar sorvete, fazer um passeio juntos e foi tipo uma aventura. E é um marco dos três, assim. E os três, nesse momento, estavam lembrando desse período, quando a Ivy topa com o Mateu. E logo em seguida, perdão, a Ivy topa com o Cal, começa a conversar com ele e logo em seguida o Mateu aparece. E o Cal sugere deles matarem a aula de novo. E aí, eles matam a aula, né? Eles vão pra Boston, eles estão... Na verdade, eu não sei onde eles estão, mas eles vão pra Boston, que é tipo uma cidadezinha... Cidade vizinha, sabe? De onde eles estão, de onde eles moram. E aí, eles querem, tipo, recriar aquele momento lá da infância deles e tal. Só que a Ivy e o Mateus, eles já deram um beijo. Esse beijo nunca foi comentado por eles, aparentemente. Então, eles meio que se afastaram e o Cal foi junto. Para além disso, a Ivy acabou de perder uma votação, onde ela sempre foi a representante lá da turma, da escola, enfim. Mas ela perdeu, dessa vez, essa eleição. E ela não quer, de jeito nenhum, ir pra escola por conta disso. Porque o atual... A pessoa que ganhou, né? Que fez ela perder, vai dar um discurso lá de posse, não sei o que, tarará. E ela não quer, porque isso prova o quanto ela é fracassada aos olhos dela, né? Era tudo que ela tinha e que o Daniel, o irmão dela, não tinha. E agora, nem isso ela tem. Só que aí, quando eles saem pra fazer esse passeio e tal, eles encontram... Nada menos que o cara que ganhou a eleição, né? Da Ivy. Que é o Barney. Bones. Enfim, não sei direito, ainda não decorei o nome dele. Mas, eles veem esse cara e a Ivy tá, tipo, possessa. Porque ele simplesmente ignorou que ele precisa fazer esse discurso de posse lá na escola. E tá matando a aula também. Então, ela vai atrás dele e ele entra num prédio que precisa de senha pra entrar. E o Carl sabe qual é a senha, porque, aparentemente, a mulher misteriosa que ele namora tem um ateliê nesse prédio. E a Ivy faz com que ele dê essa senha pra ela. Quando ele dá, ela vai lá pro... Entra lá no prédio. E o Carl diz que não vai entrar, porque ele não combinou com a mulher de se encontrar com ela hoje. E que era melhor não, que podia dar ruim pra ele. Enfim. Ele e o Mateu ficam, a Ivy vai atrás do Barney, eu acho. Gente, sério, não sei o nome dele. Bonnie. Bonnie, nada a ver. Enfim. Quando a Ivy vai, ela entra, tal, tudo direitinho. Só que, ela demora pra sair. E aí, o Mateu convence o Carl de ir junto dele lá e procurar a Ivy, né? Saber o porquê que ela tava demorando. E quando eles chegam lá, a Ivy tá, tipo, paralisada na frente de uma sala. E quando eles vêm, eles olham pra dentro, né, da sala, tem um corpo no chão, aparentemente. Um cadáver. E a Ivy, ela vê uma seringa e desmaia porque ela tem fobia à agulha. E aí, o Mateu começa a perceber que tá, começa a escutar sirenes, né, ao redor, assim, nas redondezas. E essas sirenes estão ficando cada vez mais altas. Nisso que elas estão cada vez mais altas, elas param justamente na porta do prédio. Ou seja, provavelmente alguém denunciou aquele corpo lá, o que tinha acontecido. E aí, eles não pensam duas vezes, não tinha tempo pra pensar. Então, o Carl sabia sair do prédio por uma porta lateral, assim, não pela frente. E aí, o Carl sai correndo, o Mateu pega Ivy nos braços e sai correndo também. E eles vão pra um bar, que é um bar onde o Mateu trabalha. Pra decidir o que é que eles iam fazer, né? Porque, querendo ou não, eles estavam na cena do crime, sem saber exatamente o que foi que aconteceu. Mas, além deles estarem na cena do crime, é aparentemente de um cara que eles estudavam, né? Um colega de escola. Porque não dava pra ver direito se era, de fato, o Bonnie. Mas, a Ivy super confirma, porque diz que o sapato que ele tava usando era aquele mesmo e tal. Aí, antes deles saírem correndo, o Carl, o Mateu pede pro Carl pegar o celular da Ivy, que aparentemente tinha caído. E quando ela desmaiou, eles pegam esse celular e devolvem pra ela quando eles chegam nesse bar. Só que quando ela pega o celular, ela diz, tá, esse celular não é meu, porque o meu celular tá dentro da bolsa. Então, ela vai lá, abre a bolsa e pega o celular, que é o dela. Ou seja, eles tiraram uma possível prova, talvez, da cena do crime. Então, eles tinham que decidir também o que fazer com isso. Só que o Carl, aliás, quando eles estão nesse bar, eles ligam a TV, já começou a passar no jornal que um corpo foi encontrado, num prédio tal e num ateliê tal. E a denúncia foi feita anonimamente, dizendo que uma moça loira tinha injetado alguma coisa nessa pessoa, né? E acabou que ele morreu. E a Ivy é loira. Ela estava parada na porta do ateliê. Eles já começam a ficar levemente nervosos por conta disso, né? E o Carl começa a conversar com a moça misteriosa que ele namora. E ele diz que o ateliê é dessa moça, da mulher mais velha que ele tá namorando. E a Ivy já começa a criar especulações e questiona se ela também é loira. E o Carl, tipo, tenta não dizer, sabe? Tenta disfarçar, mudar de assunto pra não confirmar pra eles que essa moça é loira. Que a moça é loira. Porque ele afirma com todas as letras, assim, que ela não estava lá. Apesar de o dia ser terça-feira, o dia que ela sempre estava no ateliê. Ele disse que ela falou pra ele que não ia hoje, que tinha ido fazer uma aula de cerâmica. Enfim, ele disse que precisa conversar com ela pessoalmente antes deles decidirem qualquer coisa. Porque ele precisava entender alguma coisa. E aí, ele sai. Só que o Matheus diz, a gente não vai ficar aqui. A gente vai atrás dele, né? E foda-se. Então, o Matheus e a Ivy acabam seguindo o Carl. E quando eles chegam no lugar onde ele vai encontrar essa moça. E ele conta tudo o que aconteceu no ateliê dela. Ela tá, tipo... Ela fica super surpresa, assim. Mas, pra mim, foi uma surpresa que... Sei lá, foi estranha, sabe? Eu tô desconfiando um pouco dessa mulher. E essa mulher, ela também é conhecida do Matheus e da Ivy. Porque ela é uma professora. Então, já é outra situação que esse livro traz. Que a gente vai questionar, provavelmente. E ela pede pro Carl não falar pra ninguém que o ateliê era dela. E quem é ela, obviamente, né? Porque ele fala que ele tava lá com os amigos. Tinha matado a aula e tal. E ela diz, não fala pra eles que a gente tem alguma coisa. E também não fala que o ateliê era meu, né? Que eu alugo aquele ateliê. Eu preciso conversar com o meu amigo que me aluga esse ateliê. Pra gente saber o que foi que aconteceu. Enfim. E não fala nada pra polícia também. Que é suspeito. Né? Acho que a primeira coisa que eu iria fazer se alguém encontrasse um corpo dentro de um ateliê meu. Uma sala que eu alugo. Era ligar pra polícia e dizer. Que porra foi que aconteceu aí? Vamos resolver. Né? Mas não. Ela pede pro Carl simplesmente ficar calado. E o Matheus e a Ivy tá escutando tudo. Embora ele tente mentir, né? Quando eles se encontram. Mas eles escutaram tudo. Eles sabem quem ela é, né? Eles viram. Eles viram ele pegar na mão dela. Enfim. Foi até aí que eu cheguei. Na verdade, eu li também outra situação. Que a situação do beijo. Né? Que o Matheus e a Ivy deram. E depois se afastaram. A Ivy fica remoendo o que o Matheus depois disso não falou. Né? Tipo, não tocou mais no assunto. E nem ela tocou também, né? Porque tipo... Sei lá. O garoto que tem que tocar no assunto. Porque foi um beijo. Enfim. E aí... Ele fala. Eles conversam, né? O Carl acaba trazendo à tona essa história. Porque ele ficou irritado. E quis atacar a Ivy de alguma forma. E aí... Ele sai. E o Matheus diz. É... Mas tipo... Eu comprei uma caixa de doce lá. O doce que você mais gostava na época. O seu doce favorito. E deixei na sua varanda com o bilhete. Só que essa varanda era compartilhada com o irmão dela. Ou seja, o irmão dela pegou esses doces. Jogou o bilhete. E nunca falou pra ela. Então, pra ela. Ele nunca se pronunciou. Com relação ao beijo. No bilhete ele chamava ela pra ir pro cinema. Então, ele já ia começar uma coisa ali. Que nunca começou por conta do irmão dela. Enfim. É... Tô na página 138. E é isso. Vamos ver o que é que me espera aqui nesse livro. Tô gostando bastante por enquanto. Tô na página 138. 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 A ideia era vir fazer o piquenique, relaxar, descansar. A gente já andou uns quantos quilômetros? Um, a gente tá sedentária mesmo. Pra mim já andou uns 10 quilômetros e não chega na área onde a gente vai ficar. Tô cansada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que tá fazendo? Vou fazer uma fogueira pra espantar os mosquitos. Tchau, tchau. 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 sobre essa parte, a moça mais velha e, enfim, professora, tá. O Matheus e a Ivy seguem ele, né, e em um dado momento eles articulam lá para roubar a bolsa da Lara. E eles roubam essa bolsa, pegam a agenda da Lara e devolvem a bolsa lá na recepção e quando ela se dá conta que a bolsa sumiu, ela vai atrás e o moço da recepção vai lá e devolve a bolsa para ela. E ela olha assim bem por cima o que tinha dentro da bolsa e ela não se dá conta que está faltando alguma coisa. E se se dá conta, não comenta com o Carl, só diz que vai embora e o Carl também vai. E é aí que o Matheus e a Ivy aparecem, dizendo que seguiu ele, enfim. E a Ivy diz, olha, a gente fez uma coisa que possivelmente é ilegal, roubamos a agenda da Lara. Porque o meu pai tem uma agenda igual e ele anota tudo da vida dele nessa agenda e eu achei que pudesse ser útil. O Carl fica puto, né, porque era uma invasão de privacidade, mas ao mesmo tempo ele fica curioso porque ele achou a Lara um pouco esquisita quando ele contou sobre o que aconteceu com o Bonnie e também queria saber o motivo pelo qual o Bonnie está no ateliê dela no dia exato em que ela costuma ir no ateliê. Então, eles começam a ler, né, a Ivy começa a ler, na verdade, e chega numa folha que tem uma lista de alunos e a lista de alunos ao qual, aos... Os alunos que ela dá aula. E tem três nomes nessa lista circulado. O do Bonnie, o do Charlie, que é um personagem aleatório que, tipo, por hora tá irrelevante, né, a relevância dele é que ele foi, que ele teve esse nome circulado nessa lista dessa moça, e o do Matheu. E o Matheu fica todo estranho, mas ele diz que não tem contato nenhum com a Lara, que não estuda com ela, não tem aula com ela, mas ele fica meio estranho. E aí a gente já começa a desconfiar que tem alguma coisa aí. E eles... Eu não sei se eu cheguei a falar, mas eles pegaram o celular do Bonnie, por engano, achando que era o da Ivy. E aí eles recebem uma ligação, e quando eles atendem, é o Charlie. E quando o Charlie percebe que quem atendeu não foi o Bonnie, ele desliga na hora, diz, merda, tipo, meu Deus, não era pra eu ter ligado, ou algo assim, sabe? E aí eles ficam, tá, como assim o Charlie tá ligando pro Bonnie, a gente nem sabia que eles tinham algum vínculo, enfim. Eles resolvem ir atrás do Charlie. A Ivy liga pro irmão dela pra tentar pegar o número do Charlie, porque eles têm ali um certo convívio. Mas o Daniel não dá esse número pra ela, porque aparentemente ele não tem, mas ele queria saber onde é que ela tava, né? Porque ela simplesmente sumiu, não tava respondendo ninguém, inclusive ele e a melhor amiga. E ele tava surtando, né? Porque todo mundo tá dizendo que ela é uma assassina. Mas enfim, ela não consegue esse número, então eles resolvem ir atrás do Charlie. Da casa do Charlie. E quando eles chegam lá, o Matheus se disponibiliza a ir lá bater na porta dele e tal. E aí o Carl fica no carro. Só que o Matheus chama, chama e ninguém atende, e ele resolve simplesmente entrar. Ele entra no lugar, e alguns minutos depois, o Carl e a Ivy resolvem ir atrás dele. E aí eu já não sei mais o que tá por vir, porque eu parei exatamente nessa parte. E eu acho que tem alguma coisa aí com relação ao Matheus, porque ele ficou todo estranho, todo esquisito, todo caladão. Eu não acredito que a Ivy tenha feito alguma coisa, mas também tô desconfiada dessa Lara, dessa professora, porque ela não agiu como uma professora, não como uma professora, mas como um ser humano, né? Que conhece um adolescente, e tem um convívio com ele. se importaria em saber que ele morreu, sabe? Ela fica toda por fora, ela fica... Enfim. Eu realmente não cria uma teoria específica sobre o que aconteceu. Não tem como criar uma teoria, mas tá curioso. Tá realmente curioso. Volto com mais updates depois. Voltei pra dizer que... Acabei. Sim, acabei. Antes de trazer mais updates pra vocês, eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler, quando eu vi, já tinha acabado. Não aconteceu muita coisa, tipo, não fiz muita coisa, assim, no meu dia a dia, além de faculdade, casa. Então, não teve... Não tinha muito o que trazer aqui pra vocês. A única coisa que, assim, que eu fiz de diferente foi cortar os cabelos, né? Ele tava... Eu tinha cortado ele longo bob, então ele tava crescendo, e aqui ele tava maior, e atrás ele tava menor. Então, eu só acertei, de fato, o comprimento, né? Pra ele crescer certinho, né? A minha intenção é deixar ele crescer novamente. Eu tinha um cabelão há um tempo atrás, e eu sinto falta, né? Eu sinto falta desse cabelão. Mas, enfim. Terminei, e, sinceramente, eu não sei exatamente se eu gostei, assim. Quer dizer, eu gostei, mas eu esperava mais. Né? Eu esperava mais. E... Não sei. Não sei. É mais um livro que não tem um plot exatamente, assim, que você fique de boca aberta, exceto nas últimas linhas. Eu acho que a Karen gosta de fazer isso, né? De trazer nas últimas linhas algo que você fica assim. Como assim? Como assim isso é possível? Sabe? Então, nesse livro, ela fez isso novamente, né? E... Mas, com relação ao caso completo, né? Do início ao fim, assim. Toda a investigação baseada, né? Porque aí, viu o Mateu e o Calque, meio que conduz essa investigação. E o mistério todo está baseado num sistema de drogas, né? Tem lá o poderoso chefão, que é... gerencia esse sistema de drogas. Tem uma pessoa que faz a... Tipo, fica olhando, fica de olho, né? Como é que está a situação, se a polícia está se envolvendo, se está prestes a se envolver, para esse poderoso chefão aí intervir de alguma forma. A Lara, né? Que a professora está envolvida de alguma forma. É... O Charlie também, né? Por isso que o nome dele está lá, circulado na agenda dela. O Mateu, ele não está envolvido diretamente, mas tem uma pessoa da vida dele que está envolvida diretamente. E essa pessoa vai se entregar, né? Para poder ajudar a polícia a quebrar esse sistema aí de drogas que está acontecendo na cidadezinha onde até adolescentes estão vendendo drogas. Então, basicamente, o livro gira em torno desse mistério aí. Quem é esse poderoso chefão? E... É isso. E por que o Bonney morreu por conta disso? Porque ele tinha achado... Tanto ele, quanto o Charlie, quanto a Antun, que é a prima do Mateu, eles acharam um depósito onde tinha muita, muita, muita droga e, tipo, eles simplesmente acharam a brilhante ideia de começar a vender essas drogas. E esse poderoso chefão descobriu que foram eles que acharam esse depósito e fez uma proposta para eles. devolver todo esse estoque que eles acharam e entrar no esquema, né? E aí, nem a Antun quis, nem o Charlie, porque achou isso muito suspeito. Mas o Bonney foi mais... Como é que fala? Ele achou que seria uma boa ideia entrar nesse esquema porque ele ia ganhar mais, né? Do que ele estava ganhando vendendo. O que ele achou e quando ele chega lá, ele é assassinado e tentam colocar a culpa na Lara. mas ela não é tão inocente quanto a gente acha, né? Num determinado momento do livro. E é isso. Eu vou dar três estrelas para esse livro porque é um mistério interessante, mas não é nada surpreendente e não tem aquele plot que você acha meu Deus, sério que era essa pessoa? Nunca que eu imaginei que fosse. Realmente, a gente não imagina que seja essa pessoa, mas ela não tem uma relevância para você desconfiar ou pelo menos teorizar com relação a ela. Então, tipo, é uma pessoa bem totalmente aleatória que não fez parte da história, sabe? Da construção, da narrativa da história. Então, não fez muito sentido na minha cabeça. Mas, é isso. E, já comecei o segundo livro, Os Primos. Eu li mais de 100 páginas já. Estou na página 121, capítulo 8. E esse livro, basicamente, eram quatro irmãos, tá? Três têm filhos, que são, de fato, os três primos, tá? E esses quatro irmãos, eles foram deserdados pela mãe, que é super rica, tem um resort e tal, não sei o que lá. Super rica. E eles foram deserdados através de uma carta escrita pelo advogado da mãe deles, dizendo apenas vocês sabem o que vocês fizeram. Ponto. E eles, pra família deles, né? A esposa, os filhos, eles sempre falavam, não, ninguém sabe o que foi que aconteceu, porque eu e meus irmãos nunca fizemos nada, a ponto da minha mãe simplesmente me deserdar. Então, é suspeito. É bem suspeito isso. E aí, eles, os filhos dos filhos da moça, né? Dessa senhora, que deserdou, eles recebem uma carta da avó pedindo pra eles irem lá no resort, né? Que tem trabalho pra eles, né? O resort, ele tem um programa onde a adolescente se... Ai, meu braço, tá doido. Onde os adolescentes se inscrevem, tem uma lista de espera pra poder trabalhar nesse resort, é algo que vai acrescentar no currículo, tarará, tarará, tarará. e aí, eles são convidadas, né? Porque ela quer, ela diz que tá muito doente, é... e não pode receber visitas, mas gostaria que eles fossem lá trabalhar no resort, assim como os pais dele trabalharam e gostaram durante o verão, e seria uma forma de conhecê-los, né? E até aí, tudo bem. Eles não queriam ir, mas para os pais, era tipo, fora de cogitação, eles negarem, porque para os pais era tipo uma alternativa para eles voltarem a falar com a mãe e talvez receber alguma herança de alguma forma, né? Eu acho que, principalmente, a única mulher dos quatro filhos, ela só pensa no dinheiro da mãe. Então, basicamente, a filha dela não teve opção a não ser ir para o resort, independente se ela nunca conheceu a avó, e a única coisa que ela sabe da avó é que ela simplesmente deserdou os filhos e nunca mais quis saber deles, nunca participou de nada da família, nem nada do crescimento dela. Então, ela nutre algo assim que não é bom com relação à avó, né? Então, por ela, ela não iria, mas a mãe dela meio que força ela aí. E aí, os netos são a Millie, a Audrey e o Jonah, né? Assim que a Millie recebe essa informação, né? Dessa carta da mãe dela, da avó dela, ela procura nas redes sociais a Audrey e o Jonah, né? Para falar com eles, para saber se eles vão, se eles vão querer ir e tal, se eles vão aceitar essa proposta, se eles estão, qual é a opinião deles, sabe? Com relação a isso, porque eles também não se veem há muito tempo, desde os 5 anos de idade, eles já estão aí beirando os 19, então, eles não se conhecem, exatamente, sabe? Eles têm flashes da infância deles, assim, de algum momento que eles se viram, mas eles não se conhecem e todos vão. Chegando no resort, a avó deles está lá, mas ela não costuma estar, ela está porque eles fizeram, abriram um salão de baile e tal, fez uma reforma e ela foi olhar como estava e aí, quando ela encontra os três, né? Os três netos, ela fala, tipo assim, ah, realmente, é verdade, então, vocês vieram. Aí, ela olha para a secretária dela e diz assim, marque um horário para vir falar com eles, tipo, parece que ela nem sabia que eles iriam, então, quem foi que mandou esse convite para eles, né? Se não foi ela, né? E aí, depois desse desse balde de água fria que eles recebem, né? Ela simplesmente não fala, ela some, né? Ela vai para outra cidade e ela some, eles começam a trabalhar no resort normalmente, como foi proposto, né? E todo mundo trata eles como se eles tivessem alguma influência com relação à avó, então, eles são tratados como donos do lugar, né? Eles trabalham, mas eles têm as regalias que os outros funcionários não têm, né? E que outros adolescentes que estão ali trabalhando pelo programa também não têm, né? Por esse programa do resort. Até que, finalmente, o advogado da mãe da avó dela chega para falar com eles para propor que eles vão trabalhar com outra pessoa, num site de gravação de alguma coisa que vai receber muito mais do que no resort, como se eles quisessem despachar eles três dali, como se o advogado quisesse despachar eles dali, sabe? E depois eles recebem mais uma informação da secretária da avó deles dizendo que ela quer que eles vá para um brunch com eles num domingo aí que já estava tudo certo e que precisava que eles fossem porque era a data que ela tinha ali disponível na agenda dela. Então, fica meio que tipo ela quer ou não quer que eles estejam lá? Ela mandou, ela não mandou esse convite, o que é que está acontecendo? E o porquê que os filhos foram deserredados? Eles passaram 24 anos, ela passou 24 anos distante deles e agora ela quer conhecer os netos, sabe? O que foi que aconteceu no passado e o que levou ela a trazer os netos para o resort agora para conhecê-los? Se é que foi ela. Então, tipo, é tudo interligado aí e eu já também descobri uma informação que seria um spoiler, mas eu acho que eu soltei spoiler de assim você me mata, então, tipo, eu vou deixar no título que tem spoiler, né, no título do vlog que vai ter spoiler aqui dentro do vlog e a primeira informação que eu tive é que o Jonah, né, o garoto que aparece no resort não é, de fato, Jonah da família, né, o primo. Na verdade, o primo, ele fez um acordo com o Jonah que aparece no resort, eles têm o mesmo nome, eles trabalham, eles estudam na mesma escola e tal, e ficou fácil de fazer essa inversão de papéis, ou seja, o Jonah fez um acordo com o outro Jonah pedindo para que ele fosse no resort no lugar dele enquanto ele ia para uma colônia de férias de ciências, que ele é um geniozinho e tal, e ele preferia ir para uma colônia de férias estudar ciências a ir para o resort conhecer a avó dele porque ele acreditava que a avó dele não queria nada com eles mesmo, só queria que dizia assim, olha, eu sei que vocês existem, sabe, então eles meio que trocaram de lugar o Jonah, que não é o primo, ele vai receber do primo e também do resort, né, porque eles trabalham, eles recebem e a Millie acaba descobrindo que ele não é de fato o primo dela e meio que eu parei aí nessa parte, ele disse que não é para ela falar para ninguém, exceto talvez a Audrey, a Audrey pode saber porque em algum momento ela pode desconfiar também por conta de flashes da infância deles, né, porque a Millie descobriu justamente porque na infância ela lembrou que o Jonah teve uma reação alérgica a frutos do mar e no momento que ela estava com ele, jantando com ele, ele estava comendo um pratão ali de uma comida com muito, muito, muito camarões e ele nem pestonejou assim, não teve reação nenhuma, ela já ficou tem algo errado, aí ela foi lá atrás da carteira dele, na carteira dele tinha o RG dele com um nome diferente que não era o sobrenome deles e aí foi aí que ela descobriu e é isso, vamos ver se eu vou gostar mais de Os Primos do que eu gostaria de Assim Você Me Mata. Gente, faz tempo que eu não apareço para atualizar esse vlog, né, mas aqui eu realmente não li, já tem acho que uma ou duas semanas que eu não estou lendo, tipo, leio só indo e voltando da faculdade, sabe, então eu estou lendo bem pouco e por isso não terminei esse livro ainda, mas eu li bastante, eu estou na página 314, então eu já tive muita informação desde a última atualização que eu trouxe aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês, ignora minhas vinhas que eu acabei de pintar, estou esperando secar melhor para poder limpar, mas enfim, eu não estou lendo, não estava lendo, porque eu estava passando por um processo seletivo mesmo dentro da empresa que eu trabalho para mudança de cargo, então eu precisei me dedicar um pouquinho a esse processo, eu tinha que elaborar um projeto, etc e tal, e o meu foco estava sendo nesse, nesse projeto, acabou, glória a Deus, ainda não sei se foi aprovado, espero que sim, mas além disso eu tinha o estágio, eu tinha a faculdade, tinha a casa, tinha outras coisas, e acabou que a leitura meio que não fez parte dessas últimas semanas, acho que duas últimas semanas, realmente eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, mas eu gostaria de comentar com vocês aqui algum update, do que eu li, porque daqui a pouco eu termino, e eu sinto que vem aí o plot, sabe, eu sinto que vem aí o plot, porque 315 315 para, quantas páginas aqui que faltam, meu Deus, deixa eu ver, ó, falta menos, tá, um pouquinho mais, de 50 páginas, inclusive, acho que acaba agora, eu vou, vou focar, eu vou tentar terminar agora, mas enfim, eu falei para vocês que eu tinha descoberto que o Jonah não era o Jonah, né, o Jonah não era o primo, e aí a gente descobre a motivação dele ter ido para lá, né, para o resort, dele ter mudado de identidade, né, com o primo original, porque o pai do primo original fez o pai dele perder muito dinheiro, e ele se ressente muito, enfim, ele queria fazer com que a avó do primo original não mudasse de ideia e simplesmente deixasse ele deserdado, sabe, não voltasse atrás, o objetivo dele era esse, só que quando ele chega lá no resort, ele conhece a Mila, ele conhece a Audrey, e ele sabe que se ele fizer qualquer coisa também vai impactar na vida das duas, e ele não queria isso porque ele pegou um certo carinho ali por elas, tá, tudo bem, e aí, os segredos começam a ser revelados quando eles estão lá, né, primeiro que são quatro irmãos, porém, só temos flashback de uma, da única menina, que é a Alison, né, a mãe da Millie, e ela teve uma gestação precoce, ela perdeu o bebê e tal, mas foi, essa gestação veio de uma noite que ela teve com um carinha X aí, que um dos irmãos dela odiava porque esse carinha X acabava ficando sempre com a namorada dele, então, tipo, era tipo um, não é nem trisal, quadrisal, sei lá, foi basicamente isso, e aí, quando ela tá prestes a contar pra ele que tá grávida e tal, ele tá, ele solta na cara do irmão dela, né, que tá com a namorada dele, que ele pensa que só porque ele é um story, né, e tá ali no resort, tudo gira em torno dele, mas que a Kali, que é o nome da namorada, não quer nem tá com ele, tá com ele há mais de duas semanas, e ele achando que ela ia voltar pra ele, enfim, a Alison fica transtornada porque ela ia falar pra ele que tava grávida, desistiu, né, obviamente, e naquele momento ela perde o bebê, né, ela tem um aborto espontâneo e tal, tarará, massa, só que aí a gente descobre que a Kali morreu há 25, há 24 anos atrás, né, justamente os 24 anos do, do fato ocorrido, né, da, da avó em questão ter deserdado os filhos, e aí você já fica, será que tem algo a ver com certeza tem, né, é, mas ainda não foi dito nada, não foi explicado assim, sabe, tem uma coisinha que ali, por exemplo, a Audrey fala que o pai dela sempre comentou com ela que não gostava da praia do cachimbo, que é como chama, ou cachimbol, acho que é cachimbol, porque ele diz que foi ali que tudo começou a desandar, tarará, e aí a gente descobre que a Kali morreu afogada na praia do cachimbo, ou cachimbol, não sei, e aí é no mínimo suspeito, né, no mínimo suspeito, ah não, já tô confundindo aí as coisas, calma, volta, a Kali, ela morreu num acidente, um acidente onde ela estava, não, ela não estava bêbada, mas ela tinha bebido, e a autópsia que é dada pra família dela, diz que ela estava bêbada, né, e tal, só que acontece outra coisa, eles acabam descobrindo uma segunda autópsia, que provavelmente é a autópsia original, que diz que ela estava drogada também, e essa autópsia, ela aparece porque o médico da família, né, o médico da região em si, acaba disponibilizando essa autópsia, e aí a irmã da Kali fica se perguntando, é, mas essa não foi a autópsia que chegou pra gente, né, porque que eles iriam esconder essa informação, mas a Kali não usava drogas, né, é, é muito estranho isso aí, né, enfim, e sobre a praia do Cachibó, o que acontece, esse carinha aí, que engravidou a Allison, ele, é, teve essa discussão, né, com o, eu acho que é Anders, acho que é esse, o irmão que estava na hora da discussãozinha lá, que é o namoradinho da Kali, e o nome dele é Matt, tá, então o Matt, ele meio que ficou marcado, por quê? O Anders já odiava ele, porque ele ficava com a Kali, quando o Anders estava, por exemplo, na faculdade, quando estava viajando, mas a Kali acabava voltando para o Anders sempre, né, e aí ele já ficou mais puto ainda, porque o Matt engravidou a irmã dele, né, a irmã mais nova dele, e aí, eu cheguei numa parte que o Anders está conversando com o outro irmão, que é o Adam, dizendo que não ia ficar assim, que eles tinham que pagar, tanto a Kali quanto o Matt tinham que pagar, que não era isso que era para ter acontecido, que não ia ser só um susto, que eles precisavam pagar de alguma forma, isso, eles na praia de cachimbo, ou cachimbo, e a Alison escuta, mas ela decidiu ir embora, porque ela contou para o Anders, mas ela não queria que ninguém soubesse, e ali ela percebeu que o Anders contou para o Adam, né, o Adam é o mais velho, e aí ela vem embora, e dessa parte aí, eu já não sei mais o que ocorreu, porém, entretanto, todavia, eu descobri outra coisa, o Matt também morreu, e até o presente momento, não tinha passado pela minha cabeça, que ele tinha morrido, mas eu estava achando muito suspeito, o fato de que todo mundo estava aparecendo, mas ele não, sendo que a mãe dele trabalha para a avó, então, cadê ele, sabe, e aí a gente descobre que ele morreu meses, meses, antes da Calle, então, assim, eu acho que o plot vem aí, vem aí, tem algo relacionado a essas duas mortes, provavelmente relacionado ao Anders, né, que aconteceu esse rolê, aí, colocar a culpa no Asher, que é o mais novo, é gay e não tem filhos, tá, ele foi, assim, o mais prejudicado no rolê, mas ele nem sabe, sabe, tipo, ele, ele, ele foi o mais prejudicado, mas é o que mais quer ajudar de alguma forma, ele passou um tempão no resort, escondido, com outra cara, cortou cabelo, pintou cabelo, enfim, ele parecia outra pessoa, e trabalhando lá e tal, usando outro nome, até que ele foi descoberto, né, quando os primos desapareceram, mas, tá tudo muito nebuloso ainda, sabe, a cada informação fica, gente, como assim, né, e eu sei que o plot vem aí, eu sei que tem algo relacionado à morte da Kali e do Matt, só não sei exatamente o que pode ter acontecido, sabe, pra avó, pra mãe dele chegar e dizer, vocês sabem o que fizeram e estão deserdados, e ela passar há 24 anos, distante dos filhos, não querer conhecer os netos, né, porque ela sabia que eles tiveram filhos, e a partir do momento que eles chegam lá no resort, ela também não quer ver eles, e a mãe do Matt tem uma proteção muito grande com relação a ela, não deixa ninguém chegar perto, assim, só se fosse extremamente necessário, o advogado dela também, enfim, é tudo muito estranho, tá, tudo muito estranho, e aí, outra coisa também, a avó, né, a avó, ela meio que ignora a Millie, é, porque, agora, ela vem com a justificativa de que a Aubrey, pode ser um pouquinho mais sensata, né, mas a Aubrey, ela é muito de tipo, ela era muito de tipo, escutava e ficava calada, não revidava, não atacava, sabe, a Millie não, a Millie já era estourada, falou, aí ela falava o alfabeto todo, e aí, eu acho que, é bem nessa vibe, ela achava que a Aubrey não ia, é, falar nada, então, tipo, acontece um baile, né, onde eles foram convidados pra esse baile, e aí, eles estão lá a militar, foi pistola, porque a avó tá ignorando ela, e ela meio que foi com a expectativa de que ia ser, se não a, a neta favorita, que pelo menos a avó ia gostar dela, que ela usava o relógio do avô, enfim, isso não aconteceu, então, ela começa a beber, e aí, ela sai pra sacada, né, pra, pra varanda lá, e o Jonah vai atrás, e ele diz que quer conversar com ela, quer falar alguma coisa com ela, ele queria falar o motivo pelo qual ele estava ali, né, o motivo que o levou até ali, mas que já não era mais o motivo, porque ele estava afim dela, né, gostava da Aubrey, então, ele meio que mudou, desviou ali, o objetivo dele, só que, ela não queria conversar, ela queria ficar com ele, e ela ficou, só que aí, alguém abre a porta, e todo mundo, da festa, vê ele se pegando lá, e, pra todo mundo, era dois primos, se pegando, sabe, se beijando, e tá todo mundo, tipo, super chocado, só que aí, aparece, nada mais, nada menos, que o, eu não lembro, quem é o pai de quem, deixa eu olhar, a árvore, que já é minha lógica, que tem, Anders, Anders, aparece o Anders, justamente ele, porque, ele é o pai do Jonah, ele descobriu, que o Jonah, filho dele, pagou, o Jonah, que tá lá, né, o impostor, pra se passar por ele, e aí, ninguém sabe, como ele consegue, entrar no resort, no lugar, lá na festa, mas ele consegue, e ele diz, que o Jonah, é um impostor, que ele queria dinheiro, tarará, 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 e que o Jonah, filha dele, filho dele, é, é idiota, que não pensava isso dele, enfim, ele faz uma cena, só que é uma cena, pra mãe dele, só que quando, tudo acontece, quando a porta é aberta, e eles veem, que a Millie, e o Jonah, tá se beijando, a Alva fica, horrorizada, e ela vai embora, então, toda a ceninha do Anders, serviu de nada, ela nem viu, ela nem escutou, e aí, coloca todo mundo, pra fora, expulsam o Jonah, expulsam o, o Anders, e o Jonah, original, expulsam também, não expulsam, mas mandam a Millie, e a Alva, ir pro quarto delas, né, o Jonah, falso, e o Anders, e o Jonah original, tinham até amanhã, pra ir embora, do resort, e a Millie, e a Alva, eles iam conversar, depois, enfim, mó rolê, mó treta, mó casos de família, esse livro, de verdade, e eu tô bem, bem curiosa, pra saber qual é o plot, porque, tipo, já teve vários mini plots, sabe, quando eu descobri, que a Karen, a Kelly, tinha sido morta, há 24 anos, justo, quando eles foram deserdados, quando eu descobri, que o Matt tinha, morrido também, quando eu descobri, que o Jonah, era, era, um impostor, né, então, eu tô descobrindo, certas coisinhas, ao longo do livro, que, é meio que, quase um quebra-cabeça, só que, tá faltando a peça principal, sabe, e eu acho que, tá nessas, eu acho não, é óbvio, né, que tá, nessas últimas 50 páginas, e eu espero que seja, um plot, assim, tipo, meu Deus, eu nunca, que ia imaginar isso, e aí, eu vou tentar terminar agora, porque, tem um tempo, né, e, depois eu volto aqui, pra dizer pra vocês, qual foi o plot, se foi bom, se não foi, o que é que eu achei, no final. Gente, como eu já esperava, veio aí, o plot, quando começou a se encaminhar, pra dizer o que era, eu já meio que imaginava, sabe, eu, deu um clique, assim, na minha cabeça, e, agora eu vou descobrir o motivo, mas, é, não era o que, que eu pudesse imaginar, foi realmente um plot, que eu fiquei, tipo, mas, não aquele plot, que você fica, de boca aberta, sabe, tipo, que é o cúmulo do absurdo, não, mas, não terminei ainda, né, eu só, quis, já falar pra vocês, que houve o plot, né, página 347, mas, eu vou descobrir, o real motivo, agora, então, vamos lá. Finalmente, acabei, esse bendito livro, depois de, sei lá, um mês, não sei, mas, o que, que eu posso dizer, pra vocês, do desfecho, eu gostei, eu gostei, eu gostei, achei interessante, achei original, não foi um, um thriller, que, eu já tenha lido, algo parecido, é bem, além de thriller, tem uma pegada ali, de drama familiar, e, eu gostei, a única coisa, que eu não gostei, foi, é, a justificativa, pra um personagem, que sumiu, assim, depois de, da justiça, do, do motivo, né, pelo qual aconteceu, o que aconteceu, em si, foi explicado, uma personagem, que, se dizia ser alguém, mas, era outra pessoa, ela some, fica foragida, da polícia, e tal, massa, e aí, cinco meses de depois, ela continua foragida, ninguém, sabe onde ela tá, e ela, simplesmente, manda uma carta, tipo, um bilhete, um bilhete, sabe, nem chega a ser uma carta, pro Jonah, o Jonah, falso, né, que agora, tá namorando com a Millie, e tal, eles já tão, é, combinando pra ir pra mesma faculdade, ou pelo menos, pra faculdade, é, pra faculdades que estejam no mesmo, na mesma cidade, tarará, 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 e aí, nessa mensagem, fala, é, que ela não quer o mal deles, que, é pra eles ficarem, aliás, é pra ele, né, os pais dele, ficar longe do novo empreendimento do Anderson, que, uma das coisas que aconteceu foi que o Anderson abriu um novo empreendimento, e essa personagem manda essa carta aí, dizendo, olha, fica longe, como se fosse, é, debochando, sabe, da família dele ter, caído no golpe, e, meio que ajudando, ele a não cair num segundo, só que, debochando, e debochando mais ainda, porque, ela ainda não foi pega, a polícia não achou ela ainda, sabe, eu não gostei muito, eu achei que foi, uma, a, a autora simplesmente, quis dar um desfecho pra essa personagem, e, decidiu fazer dessa forma, eu achei que, poderia ter sido de outra, mas, de resto, gostei, quatro estrelas, gostei bastante, e é isso, leiam, espero que vocês tenham gostado, de me acompanhar, né, demorei um pouco, pra finalizar esse vlog, né, devido a toda a situação, todo o caos, que tá a minha vida, atualmente, não só a questão de trabalho, a questão pessoal, também, atrapalhou um pouco, essa leitura, mas, é, espero que vocês tenham gostado, de acompanhar, comenta aqui embaixo, o que é que vocês acham, desses dois livros, da Karen, eu pretendo ler, mais dois dela, porém, no Kindle, e, não sei, exatamente, se eu vou trazer, é, vlog, pra vocês, provavelmente sim, mas, ainda tô decidindo, e, é isso, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam, curta esse vídeo, pra que ele chegar a mais pessoas, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho, pra não perder nenhum conteúdo, aqui do canal, até o próximo vídeo.